E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais um gameplay de Ark Survival Evolved. Galera, hoje estamos com o Alossauro mais uma vez. E é... Esses pescoços não deixaram a gente em paz e estamos... Exterminando com eles. Haha, vem cá, seu feioso. Toma aqui. Opa! Pensando o que? Que vai ganhar de mim assim? Não vai não, viu? Toma, 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 toma. Eita, eita, bag. Eita! Olha, não gira, gira. Eu vou acabar com você e ir lá pegar seu amor. Caraca, ficou parecendo uma cobra quando morreu. Cadê o amigo dele? Olha lá o amigo dele ali, galera. Para por baixo da água, bem devagarzinho. Só na manhã, olha. Nem um crocodilo vai saindo da água devagar e corre, 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 corre. Pega ele, pega ele, pega ele. Toma. Eita, tá lagando muito. Toma, toma. Toma. Eita, eita, biga, velho. Toma, 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 toma. Eita, biga, mano. Toma, toma, toma. Eita, biga, mano. Não vou lá no caramba, mano. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Tem que matar esse bicho antes dele vim. Tem que matar, tem que matar. Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Caraca. Vou de novo. Eita, ataca o bicho. Vai, vai, vai. Mata o bicho aí, que vem. Mata o bicho aí, vai. Vou ficar só assistindo a luta aqui, ó. Eita. Vai, vai, vai. Vai, fora. Fora. Arraba e gato. Fica sobrega. Vou acabar com ele aqui. Já vou te pegar. Você vai ver. He, he, não corra, não. Quando ele me virou, começa a correr, que já está com o fim próximo. Isso aí. Agora venha cá. Tá correndo por quê? Tá correndo por quê? Toma. Ih, morreu já. Facinho assim. Vamos para o deserto, galera. Vamos estar aí no sentido para lá para o deserto. Então, bora para lá. Vamos. Será que o que nos aguarda nesse deserto, galera? Tenho até medo desse deserto. Meu Deus. Como já expliquei para vocês em alguns vídeos anteriores, a imagem não está tão como era antes. por conta do gráfico que eu tive que dar uma abaixada, por conta que estava caindo muito FPS, galera, né? Falei com vocês aí no vídeo anterior, na partinha desse vídeo. Espero que vocês entendam. O jogo não está tão bonito como era antes, galera, mas... É melhor do que o jogo ficar cheio de lag. E ainda está com os lags, velho. Esse arc é muito mal otimizado, galera, mas... Não deixa de ser um jogo muito fora, né? Muito top, muito top. O que que é que dá ali, velho? Acho que é um pônei. Mano, eles estão me ligando aqui, galera. Peraí que eu volto com vocês. Meu Deus, galera. Aí eu gravo no vídeo e o povo resolve me ligar. Ver se pode uma coisa dessa. Malu... Eita. Não, mas esse deserto não chega a marrar, galera. Assim que você chegar no deserto, eu já volto com vocês. Mas espera aí. A gente se vai me matar esse urso aqui. Gastei o urso. Toma. Eita, pega. Urso é valente, urso é valente. Corre atrás da gente e te afragar no huracan. Eita, matei ele. Ah, tá pensando o que, rapaz? Se me atacar, ia ficar só assim. Galera, eu vou ter pra gravar pra vocês aqui, porque... Olha esses negócios aqui, velho, que apareceu. Eita, pegadão, tudo vindo me atacar, tá tudo vindo me atacar. Isso, um já foi. Um bicho ali, parecendo uma planta, velho. Já era também. Eita. Que que é isso, velho? Mano, isso é um olho, velho. Mano, eu tô lutando contra um olho, meu Deus do céu. E ele me joga a telha, velho. Olha isso, velho. Ah. Isso não fica barato, não. Toma. Toma. Ih. Tá, pega, maluco. Morreu. Matei o olho, moleque. Matei o olho, mano. Como é que eu matei um olho. Não sei, mas bora lá. Hum, seria muito legal se eu achasse um filhotinho de Alossauro pra mim cuidar, né, galera. É, seria muito legal, velho. Olha só. É, assim que eu... Começa alguma ação que eu volto com vocês mais uma vez, beleza? Olha só o que eu achei ali, galera. Tem uns bichinhos aqui estranhos de novo, ó. Tem uns bichinhos aqui. Não tem uma coisa estranha. Não tem uma coisa estranha que eu parto logo pra briga. Tô nem vendo. Ih. Chegou um amigo deles, galera. Chegou um amigo deles. Chegou amigo deles. O que é isso, mano? Que o negócio boa aqui? Tá, pega. Morreu. Opa! Pega a titanoboa, pega a titanoboa, morreu. E aí, larga a tona. Ih, ela quer brigar, galera. Olha isso. Tá achando que vai poder ir com a loka. Ih, tô já dando aí, ó. Toma e dano, maluco. Caraca, velho. Até que ela tá forte, galera, ó. Ih, briga com o unicórnio aqui, ó. Abata o unicórnio. Ih, quem eu matei o unicórnio. Foi mal, unicórniozinha. Foi mal, foi mal. Mano, esses, louva-a-deus, hoje tá... Brigando com tudo, velho. Olha, eu gostaria de brigar com esse bichinho, que foi o que mais me deu dano aqui agora, né? Olha isso, velho. Tá dando dano mesmo, maluco. Sai, sai. Sai, sai. Olha aí, como rápido que ela tá dando dano em costa. Nossa, mano, tá cuspindo uns negócio estranho, maluco. Muito legal, velho. Tem que gravar com esses bichinhos, na moral. Os bichinhos estão ficando muito loucos, velho. O que é isso aqui? Agora, distância de visão, muito ruim. Tipo, muito mesmo. Não dá nem pra mim saber o que é que tá no chão. Não, eu achei que isso aqui era uma cobra, alguma coisa. Caraca. Olha aquilo ali, velho. A distância de visão tá muito ruim, velho. Vem cá, que que é isso aqui, velho. Ai, bicho, feliz. Vem. O que é isso aqui? Ah, não vai me dizer que eu tô atacando a... Não, isso não é a morte. Não, velho. Que que é isso aqui? Vem. Não, eu quero brigar contigo, vem. Não, eu quero brigar contigo, eu quero brigar contigo, velho. Fica quieto, vou poder te matar. Ah, sim, eu não consigo acertar. Eu como você. Eu como sempre, buscina para o botar, galera. Eu como sempre procurando brigar e correndo. Pô, refilo ali, mudando de coisa, hein. Principalmente, o negócio de mudando de coisa ali na frente, galera. Olha aí. Que que é isso aí, dude? o o negócio estranho galera a árvore no deserto e loucura desse ar que velho tanto tempo sentado no ar que tanta loucura que acontece que eu vou quebrar essa cobra aqui de novo onde estão no boa agora é a gata não está na bota mais fraca que a largada velho o marco esse escorpião aqui galera encerrar o vídeo é obrigado hein eita errou porque eu corro de costas com uma rápido que esses bichos e olha isso velho olha já foi já foi morreu caraca esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal se você não for inscrito que vai ajudar muito o canal estamos rima dois mil inscritos até a próxima é nóis e fui oi 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 Tchau.